Olá internautas, bem-vindos ao canal Nerd de Data e aos nossos resumos de microbiologia. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a Mycobacterium lepra, beleza? Então vamos lá para as características gerais. Porque a Mycobacterium lepra é uma BA, ou seja, um bacilo álcool ácido resistente. Então a gente não vai ter a identificação pelo grã, porque ela não pode se corar pelo grã. Ela não produz fatores de virulência, é uma característica, possui ácido micólico. E a doença é causada principalmente pela resposta do hospedeiro, exatamente porque ela não produz nenhum fator de virulência. Então vamos lá. A bactéria, pessoal, ele é um parasita intracelular obrigatório, esse bactérium lepra. Que tem tropismo, ou seja, ele gosta mais por células da pele e por neurônios periféricos. Então, o ácido micólico da Mycobacterium lepra dá a capacidade de sobreviver intracelularmente em células de Swann, que são aquelas que ficam em volta do neurônio, o que causa a desmineralização desses mesmos neurônios. Assim, nós vamos ter algumas formas de desenvolvimento ou de graus dessa lepra, ou melhor dizendo, da Hansenise, que é o nome mais bonitinho utilizado esses dias. Bom, então, na lepra tuberculóide, nós vamos ter uma forte reação imunocelular. Dessa forma, as bactérias vão permanecer contidas e vão estar formando aqueles granulomas. E ela é pouco infecciosa. Então nós temos essa primeira forma, que é a lepra tuberculóide. Que ela, mais uma vez, tem uma forte reação imunocelular, a imunidade do indivíduo está muito boa. Vai estar formando aqueles granulomas, que nós já falamos em aulas passadas. E ela vai ser pouco infecciosa. A sua forma de apresentação são como placas hipopigmentadas, com centros lisos e com bordas elevadas, com perda sensorial, ou seja, essa área que não vai ser sensível, vai ser insensível, tá? Não vai ter, por exemplo, muito sensibilidade ao toque, esse tipo de coisa. E também de especialamento neural. Já as outras formas de lepra ou de rancinise, nós temos primeiramente aqui a lepra, lepromatosa, ou conhecida como bichoviana, que nós vamos ter uma reação imunológica menos efetiva. Dessa forma, nós vamos ter mais bactérias. Aqui, como nós tínhamos uma resposta imunológica bem efetiva, as bactérias ficavam curtidas, elas não conseguiam se multiplicar de uma maneira eficaz. Dessa forma, nessa aqui, que não vamos ter a resposta imunológica, pelo menos não eficaz, as bactérias vão se reproduzir. Aí nós vamos tentar ter uma resposta imunológica, mas sem sucesso. E, consequentemente, os donos dessa forma, eles são mais graves e a doença se torna mais infecciosa. Mais uma vez, aqui nós tínhamos dito que ela é pouco infecciosa. Aqui na bichoviana, não. Ela torna mais infecciosa. Ela tem como sinais a apresentação de muitas máculas eritromatosas, como podemos ver aqui na foto. Muitas pápulas, que são também essas coisas aqui das fotos, que são como muitos nódulos. E também nós vamos ter uma destruição textual extensiva com o envolvimento do nervo, o que pode causar, por exemplo, a deformação. Se o seu nervo, por exemplo, é da mão, principalmente ocorre na mão, nos pés desses indivíduos que têm ranciníase e bichoviana, destrói o nervo, então você vai começar a atrofiar. Então, quando você vê um placebo que já teve lepra, que se curou da ranciníase, muitas deles têm falta de parte de dedos ou dedos e mãos todas atrofiadas, como se fossem ressecadas, que são os resquícios da sintomatologia da doença. Nós também temos uma lepra desmofa, ou também conhecida como um borderline, que é basicamente um meio termo entre a tuberculóide e a lepromatosa, ou bichoviana. É tipo como se fosse o caminho entre uma e outra. Digamos que se o indivíduo não desenvolver uma imunidade muito boa, desenvolveu inicialmente, mas logo depois não parou de desenvolver, nós vamos ter essa lepra desmofa, que vão ter características variadas, indefinidas entre essa multibacilar e essa palcibacilar. Beleza? Bom, pessoal, então nós vamos continuar aqui falando agora de epidemiologia e do diagnóstico. Primeiro, com relação à epidemiologia, nós temos que a transmissão ocorre por contato direto ou inaliação de aerosóides, perdigotos, por exemplo, infecciosos. Lembrando, pessoal, que essa bactéria entra pelo trato respiratório. E dos pulmões é que elas vão para os nervos periféricos. Então elas caminham, como nós vimos aqui, nós tínhamos o ácido micólico, que vai dar capacidade de odéter para prover intracelularmente em células de Swann. Então elas vão até os neurônios periféricos, causando essa desmialinização, que é por isso que a pessoa fica, por exemplo, insensível, com perda sensorial nas manjas, e dá esses sintomas todos, que eu acabei de falar para vocês. Como, por exemplo, pode ter atrofia nas mãos e coisas do gênero. Apenas a lepromatose, a lismofa, que é também chamada de borderline, podem servir como fontes de infecção. Lembrando também, mais uma vez, que, por exemplo, na tuberculóide, a baciloscopia vai ser muito fraca, porque a gente tinha poucas bactérias lá. Já aqui nessas duas, nós vamos ter uma baciloscopia mais alta. O teste de Matsuda, com relação ao diagnóstico, pode ser feito ao injetar a lepromina, que é uma versão inativa da bactéria. Se houver reação e o teste for positivo, significa que temos uma forma tuberculóide, que é imunologicamente ativa, que é bom, porque, como vimos, ela é um pouquinho mais tranquila. E se ter negativo, temos a forma lepromatosa, porque significa que nós não temos uma resposta imunológica eficaz. Mas esse teste é utilizado para saber qual forma da tuberculóide que nós estamos desenvolvendo. Se ela é a lepromatosa ou se é a tuberculóide. Então, é bem simples. Ele faz aquele teste realmente da imunologia, que eu falei para vocês, a diferença entre as duas. Uma sendo bem imunogênica e a outra não. No caso, uma tendo uma grande resposta imunológica e a outra não. E na baciloscopia, como eu falei aqui anteriormente, nós vamos ter, da palcibacilar, vamos encontrar poucas bactérias. Essa palcibacilar, que é, como eu falei para vocês, a tuberculóide. Ainda agora, lembra que eu falei para vocês? Deixa eu voltar aqui. Ela é para tuberculóide. Acabei não colocando a palcibacilar. Mas essa lepartuberculóide, ela também é conhecida como a doença de Hansen, por isso que é de Hanseníase, palcibacilar. Então, nessa forma, a palcibacilar, nós vamos encontrar poucas bactérias. Enquanto nessa multibacilar, que é a vichoviana, nós vamos encontrar muitas bactérias. Por isso que é a baciloscopia positiva. Bom, pessoal, então é isso. Acabamos aqui mais uma bactéria, a Mycobacterium lepra. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, já sabem, né? Clique aqui embaixo em gostei, porque isso nos ajuda bastante. Inscreva-se no nosso canal, para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos, com videoaulas, curiosidades, e coisas do gênero. E também, se você encontrou algum erro, por favor, nos informe aqui embaixo nos comentários. Ou caso você queira também nos dar um comentário de positividade, um comentário de agradecimento, ou qualquer outra coisa que você queira falar, alguma curiosidade que você tenha, deixe aqui nos comentários, que isso é muito bom, um feedback para a gente. E também vamos passar um feedback também para vocês, uma resposta para aqueles que comentarem aqui o mais rápido possível. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. E nos vemos aí pelo canal de didata em outros vídeos. E até a próxima. Fui. Fui. Fui.